Um grave acidente aconteceu neste sábado na BR-277, em Balsa Nova, região metropolitana de Curitiba. O engavetamento aconteceu na altura do distrito de São Luís do Purunã. Imagens registradas por testemunhas demonstram o tamanho da tragédia. Carros foram esmagados e pelo menos um caminhão pegou fogo. Nesta imagem, gravada por câmeras de um dos caminhões, mostra o exato momento do acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, mais de 50 veículos estariam envolvidos. Cinco óbitos foram confirmados pelo Instituto Médico Legal de Curitiba, para onde os corpos foram encaminhados. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, o Corpo de Bombeiros atendeu 16 pessoas feridas em estado moderado e grave e foram levadas a hospitais de Curitiba. As causas do acidente estão sendo apuradas e serão apontadas pela perícia da PRF e da Polícia Científica, trabalho que avançou pela madrugada de sábado para domingo.